Galera, beleza? Tamo de volta. Meio dia e dois, 28 graus a temperatura, a gente tá chegando aqui no município de Queimadas. Queimadas é bem pertinho de Campina Grande, né. A gente tá 15 quilômetros do cliente. Então fica bem pertinho da BR lá onde a gente vai ali em Campina Grande, na chegada de Campina Grande. Hoje é domingo, né, dia 9, 9 de julho de 2023 e já já a gente vai tá chegando lá. Então vamos gravar aqui, passando por Queimadas e a chegada ali, Campina Grande, na Paraíba. Um abraço para a galera de todo o estado da Paraíba. Daqui até a capital, João Pessoa, tá a mais ou menos uns 150 quilômetros. Eu passei dois desses daqui, ó. Passei aquele, né, que eu gravei. Depois, logo depois que eu parei de gravar, passei mais um desses, esses caminhões com, com essas, com essas, com o padre de, das hélices, né, dos, das torres de captação de energia eólica. município de Queimadas, na Paraíba. A hora que não esquente em excesso ali o aparelho. Por que? Tá subindo um vídeo, eu tô gravando e eu coloquei o GPS minimizado ali, né, pra não perder a saída lá. Eu vou gravar até lá agora. Talvez eu faça um cortezinho ou outro pra salvar, né, o vídeo. Se ele esquentar demais, ele perde a gravação, né, ele para de gravar e perde a gravação. Queimadas. Aí na frente tem acesso pra PB 148, açude, boqueirão, cabeceiras. Queimadas. O sacolão! Em volta dessa parte da cidade tem alguns morros cheios de pedra, bem bonita, umas pedras bem bonita. Isso aí.